Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com juros Que a saudade no futuro ia te cobrar por mim Agora tá stand-by Vai fazer isso com os outros, vai Ai, tudo que vai e volta Ai, ai, ai Quem abre o topo e fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei vivida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei vivida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Vem com o Betânia Guimarães assim E siga no Instagram Betânia.guimarães Se inscreva no canal Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Que bom que o álcool cicatriza Que bom que o álcool cicatriza É isso que eu senti na vida